Os morangos não vão ganhar nem mais um título nessa vida Eles só perdem O super grêmio tá demais nos trazendo alegria Tem o Breno, Descer e Rafinha Joro também tem o Ferreira, o Diego Souza e o Thiago Que jogam mais que os colorado E é como diz o Maicon Os conhecem um tal de Dourado Quem é Dourado, quem é Dourado? Me responde quem é Dourado Dourado, Dourado Para alegrar a nossa semana Estamos vindo dos colorado Mais um título conquistado Outra campeã do estado E o Rafinha que atrai caneco Caneco, caneco Donde esta Rafita é caneco Caneco, caneco Otec, Rorajas Original